Todo Aquele Tempo Juro Que Não Esperava Nosso Fim E Agora Eu Mudei Não Quero Mais Você Eu Tô Melhor Assim E Agora Eu Cansei E Eu Só Quero É Farrear Desce Logo Essa Virida Que Hoje Eu Vou Me Embriagar A Lourinha Já Me Olhou A Morena Já Piscou E Curtindo Esse Arrocha Porque Hoje Eu Tô Que Tô Foi Você Quem Quis Assim Agora Toma Meu Amor E Quem Sabe Agora Assim Você Aprenda Dá Valor Juro Que Não Esperava Nosso Fim E Agora Eu Mudei Não Quero Mais Você Eu Tô Melhor Assim E Agora Eu Cansei Eu Só Quero É Farrear Desce Logo Essa Virida Que Hoje Eu Vou Me Embriagar A Morena Já Me Olhou A Lourinha Já Piscou E Curtindo Esse Arrocha Porque Hoje Eu Tô Foi Você Quem Quis Assim Agora Toma Meu Amor E Curtindo Esse Arrocha E Quem Sabe Agora Assim Você Aprenda Dá Valor Todo aquele tempo que a gente O que a gente viveu Não foi